Pois, aparente... Olha, vamos tocar... Está a filmar? 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 Nós vamos tocar um concerto onde... Eu não tenho guitarra. O baterista não tem bateria. E está a tocar... Está a tocar... Não sei se está para ver... E o Jorge é o único que vai com baixo e vai tocar baixo. Sim, vou conhecer as certas, não é? Portanto, como é que nós vamos fazer? Está no plano? Está. Não. Está. Como é que nós vamos fazer? Como é que vamos tocar? Eu não sei. Mas que vai correr bem? Vai. Por isso... Não. Eu não sou. Eu vou levar por você! Mas vou ficar. Não. Se você pegar minha mão e me deixe. Eu não sei. Eu não sei se você, eu não sei se você. Escola dele. Tchau, tchau.